O Dia Nacional dos Surdos e Surdas, comemorado em 26 de setembro, foi lembrado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela Unileu, a entidade parceira do Poder Judiciário, no projeto que emprega 40 profissionais com deficiência auditiva na digitalização de processos físicos. Como lembrança, este copo personalizado para facilitar o consumo de água durante o expediente. Eles também saborearam um delicioso coffee break e acompanharam atentos e emocionados a fala da responsável pelo projeto, Janaína Tax. É muito bonito quando você olha para eles e percebe neles a alegria que eles estão tendo de ser notados. Porque não tem nada pior nessa vida do que você não ser notado, você não ser lembrado. E o Surdo vem com uma história de gerações, de lutas e hoje as conquistas que eles têm são muitas. A servidora Noemi Gonçalves, que interage com o grupo há três anos, destaca que a presença dos surdos e surdas trouxe um novo olhar para ela e os demais colegas de trabalho. É muito gratificante, porque a gente pôde desenvolver um outro sentido de observar. A gente tentou interagir com eles da melhor maneira possível, fazer com que eles se sentissem inclusos no nosso ambiente de trabalho como um todo, como seres importantes, como seres que estão ali para somar, para contribuir e que são muito bem-vindos. Para os surdos e surdas, que atuam desde 2018 na digitalização dos processos físicos, receber esta homenagem é bom. Mas o melhor mesmo é poder trabalhar e mostrar o valor e a capacidade profissional. É um momento de luta, né? A gente sempre lutou pela questão da inclusão. Eu me sinto muito feliz, porque é uma conquista, nós somos capazes de trabalhar assim, batalhamos bastante. Tem a questão do intérprete, que ajuda nessa comunicação com o ouvinte. Obrigada. 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 Obrigada.